O nome do filme é A Letra Escarlate. O filme é narrado por Pearl, que conta a história de amor e sofrimento vivido por seus pais. Sua mãe, chamada Hester Prime, muda para uma pequena vila na Nova Inglaterra, em busca de uma vida melhor. Ela vai, primeiro que seu marido, para esse lugar, em busca de moradia, trabalho, e conseguir montar sua vida lá para quando seu marido chegar. Ela era uma mulher com pensamentos avançados para a época. Quando um dia ela está andando, ela acaba encontrando o reverendo da cidade. Ela se apaixona por ele, e esse amor é recíproco, ele também se apaixona por ela. Eles, então, acabam tendo uma relação. E ela é descoberta por adultério, o que a faz ser presa grávida. Bom, quando ela é descoberta grávida, ela é presa durante dois anos. Então, tem sua filha Pearl na cadeia. Os ancestrais decidem humilhá-la, fazendo ela utilizar a letra Escarlate na sua roupa. No decorrer do filme, o seu marido aparece querendo matar o reverendo. Heister e outras mulheres são acusadas de bruxarias, porém, elas são salvas pelo pastor. E mesmo no fim, dá tudo certo. Muito bem. E mesmo. Mestras, se você não fala o nome, você deve usar este símbolo de sua sincera fornicação. Apenas, se você deve usar este símbolo de sua filha. Por que você espera? Põe-la. O que não é um pedaço de minha culpa, mas sua própria? Arrasou. Características barrocas em filmes. Choque de ideias, de emoção e diferentes experiências sensoriais. Oposição, antítese, contraste visual entre claro e escuro. Personagens moralmente ambíguos e misteriosos. Figura da mulher, ênfase no crime. Mundo opressor, deitiva e descompreensão. No filme Aleta Escarlate, as características do barroco são um choque de ideias entre Hester e a Igreja Católica. Pois Hester se opõe durante o filme, com coragem e convicção de uma condenação que crê ser injusta e, em diversos momentos, confronto entre diversos anciões e reverendos, sem medo de expor suas ideias e ideais. Há também um jogo de luzes e ângulos. Há também um jogo de luzes e a Igreja Católica. Arthur, after all that has happened, how can you still trust these iron men? Do you not see what is happening? Last month, they brought Sally Shorty for questioning. They held her for two days. Last week, it was Mary Rowland. Yes, we're just questioning them. What is the crime in that? The crime is they had done nothing. Do you not see that this is all part of some malevolence? What has become of you? God, woman! One of your demands, I've given up everything I hold sacred. I'm in hell! In the eye of the enemy, a husband who looks at my side day and night, in the eye of every parishioner who comes to me to unburden their soul, I'm a pollution woman! I'm a lie! They are the pollution. They are the lie. But you are allowing them to destroy everything that is good in you. What has happened to the man I love? Does he not still look inside? Our love, woman, was a folly. And the voice that we heard was a false one. And we have been justly punished for listening to it! We have her! 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 O que é isso?